Dá uma olhada, Geraldo, um biombo, uma sombra, nós vamos parar o Brasil hoje. Parar o Brasil, você vai ficar com tanta curiosidade que você não vai desgrudar da sua televisão. Esse rapaz que tá aqui atrás, esse rapaz que tá aqui atrás, ele fez uma transformação que pode ser até comparada com o que o Michael Jackson fez. Aliás, o Michael Jackson é um dos artistas mais célebres, ele é um mutante, né? O início do Michael Jackson e o fim, o rosto dele. Esse rapaz, fecha no rosto uma das minhas câmeras, por favor, fecha aqui na sombra do rosto. Esse rapaz, ele fez uma transformação facial inacreditável. Dá uma olhada. No seu televisor, na direita do seu televisor, está ele. A direita do seu televisor, está ele. O nome dele, Xi'an. Só que o nome depois é uma mudança. Porque o nome verdadeiro dele, o nome verdadeiro dele, é Max. E ele fez essa mudança. Vocês estão, olha como que ele era. Loiro. Olha a cor dos olhos. Presta atenção na cor dos olhos. Presta atenção na pele. Mas eu quero que você dê uma olhada. Principalmente o formato dos olhos. É inacreditável o que vocês vão ver. Mas, Geraldo, por que alguém faz uma cirurgia para se transformar? Para se transformar naquilo que não é? É uma das transformações. Nós descobrimos essa história incrível, incrível, incrível. No sul do Brasil. Um garoto que se transformou em oriental. Isso mesmo. Depois de várias, ele fez, na verdade, ele fez várias intervenções cirúrgicas. Se eu não me engano, foram nove. Uma cirurgia e nove reparações. Só que o rosto dele se transformou de uma forma inacreditável. Inacreditável. Eu mesmo, daqui a pouco. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar o auditório. Para você aí de casa não achar que eu estou te enrolando. É uma coisa surpreendente. Nós nunca vimos. Agora, por que alguém... Porque eu vou dizer, o Max, falar que ele era feio. É um rapaz, dá uma olhada. Não. Bonito. Isso. Luz pra mim, por favor. Um rapaz bonito. Vem na grua comigo. Um rapaz bonito. Concorda? Por que se transformar em coreano? Mudou completamente. Olha isso. Tá de brincadeira. É inacreditável. Mudou. É outra pessoa. Outra pessoa. Agora, artistas como o Michael Jackson? Ok. Até o Michael Jackson quis mudar a afeição, o rosto e tudo mais. E tudo mais. A gente já vai agora pra abertura já dessa matéria. Vem cá comigo. Vamos pra reportagem. Antes, só dá minha musiquinha, gente. Bem-vindos. Domingos show ao vivo. Obrigado você de todo o Brasil. A senhora que deixa o Geraldo entrar na sua casa. Obrigado, obrigado, obrigado. 11h05. Vamos agora à matéria. Daqui a pouco, nosso repórter Tom vai estar comigo aqui, junto no palco. Estamos no ar. Roda. Olhe bem esta imagem. Se eu te falar que essa pessoa aqui é aquele ali... Ele parece um desenho que eu já vi na TV. Não dá pra acreditar. Ele era assim e ficou assim. Isso. Mentira. É a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Mudou muito, muito, muito. Não dá pra dizer quem é ali. Nada a ver, totalmente diferente. Há três anos. Olha a imagem como ele era. Boa. Mas por que ele ficou assim? Parece? Não. Não é nada igual a ele. Nem parece a mesma pessoa. Acho que foi uma grande mudança. Bastante. Mudou bastante. Aquele já é muito mais bonito que lá. Aquele já é mais gordinho. Agora ele já é muito magrinho. Mudou os olhos, o nariz, o rosto. Parece que ele é japonesinho. Dá pra acreditar que é a mesma pessoa? Eu acho que não é a mesma pessoa. Mas é a mesma pessoa. Tudo tá afirmando? Tá afirmando, é a mesma pessoa. Mudou muito. Parece que ele tá um pouco maquiado. Você aí de casa consegue acreditar que este brasileiro aqui, loiro de olhos claros, que tem descendência alemã, hoje é um coreano? Isso mesmo, de olhos puxados e tudo mais. Coreano, não. Ele parece ocidental, não parece oriental, né? Não dá pra acreditar, não. Olhinho puxado, cabelo preto. Não dá pra imaginar que ele ficou coreano. É, realmente inacreditável. Fez alguma... plástica. Ele pintou o cabelo de preto, mudou tudo aqui, praticamente. É inacreditável. É uma maluquice essa, né? Não, assim nunca imaginar. Mas com plástico também dá pra fazer tudo, né? Hoje em dia. Vai do gosto da pessoa, né? Eu não tenho coragem. Pode acreditar, o caso é inédito no Brasil e, claro, o Domingo Show foi atrás dessa história. E olha, eu posso te garantir que você vai se surpreender como algumas pessoas que puderam conferir essa transformação de perto. Eu me assustei, né? Achei que não ia ficar bom. Eu não sabia qual ia ser o resultado. Eu levei um susto. Realmente foi longe, assim, com isso. Eu quis realmente fazer essa mudança na aparência, né? O Max, ou Shian, como é conhecido hoje, tem 25 anos e já fez mais de 10 cirurgias para ficar com a aparência de um coreano. O resultado dessa transformação, você aí de casa vai conferir daqui a pouquinho. Porque antes, a gente foi atrás de histórias parecidas com a dele, de pessoas que não medem esforços, enfrentam o bisturi quantas vezes forem necessárias para mudar a aparência. A foto é de uma modelo japonesa aos 17 anos. Até agora, foram mais de 30 cirurgias. O objetivo dela é se parecer com uma boneca de porcelana francesa. Mas já já, direto do Japão, nós também vamos ver como ficou essa japonesa após todas essas transformações. Já este filipino, de 35 anos, durante 16, encarou o bisturi 19 vezes para copiar as características de um dos super-heróis mais famosos do mundo, o super-homem. A transformação foi surpreendente. E olha, nos próximos anos, ele quer fazer ainda mais cirurgias. Este é o Celso de 3 anos atrás. Este é o Celso hoje, aos 20 anos de idade. Uma aparência perfeita que chama a minha atenção, porque na verdade eu gosto de chocar. Quando eu vou nos lugares, eu gosto de chocar. Sociedade, eu gosto de ser diferente. Eu gosto de ser notável. E choca mesmo. Ele tem a aparência de um boneco. Eu sempre tive traços de boneco, né? Porque não dá para você pegar uma pessoa e transformar num boneco. Eu só peguei, só fiz pequenos detalhes no meu rosto. Celso tem o título de quem humano. Nos últimos 3 anos, fez 4 cirurgias para ficar igual ao boneco, que é o namorado da boneca mais famosa do mundo. Eu mudei o queixo, o formato do maxilar e o nariz, como vocês podem ver. E pretendo fazer mais coisas ainda, como eu quero ficar forte igual ao boneco. Porque eu acho muito interessante, sabe? Parecer com um boneco, assim, sabe? Isso me atrai, sou fascinado por isso. Você não tem medo de se arrepender lá na frente? Não, como qualquer outra pessoa que faz tatuagem. Tem muita gente que gosta de fazer tatuagem no corpo. Não se arrepende, porque eu vou me arrepender de fazer cirurgias para ficar igual a um boneco. Eu acho que não tem sentido. Voltando à história inédita do brasileiro, que mudou o rosto para ficar igual a um coreano, a gente foi ver de perto o resultado dessa transformação. Saímos de São Paulo e fomos até o sul do Brasil. Para ser mais exato, até a cidade de Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre, onde o jovem vive. A gente está chegando aqui, a informação é que ele mora aqui, ó, nessa casa. Vamos ver se ele está por aqui, né? Tudo bem? Oi. Essa aqui que é a casa do Xi'an? Sim. Tudo o seu nome? Glaucia. Oi, Glaucia. O Xi'an é essa mesma pessoa? Hoje não, mas... Não, ele está por aí? Está. Mudou muita coisa? Bastante. A gente pode entrar? Claro. Vamos entrar então para conhecer essa história de perto. Eu não o vi ainda, depois das cirurgias, né? Olhando assim, você que é prima, convive com ele, causa um certo impacto? Para mim, não mais, né? Para mim, não causa mais, porque eu já estou acostumada. Até faz tempo que eu não vi, não vejo essa foto, esse tipo de foto, né? Que não tem a mudança dele. E como foi para você e para a família, né? A primeira vez que eu vi ele foi bem forte, assim, né? Porque a gente não está acostumado. Para a família também, né? Mas agora está tranquilo, já. Vale ressaltar que esse é um caso inédito no Brasil. Nenhum brasileiro havia feito uma cirurgia para mudar o rosto. Deixar de ser ocidental para ficar com uma feição de oriental. Os pais, os tios, todo mundo aceitou tranquilamente. Numa boa. Ele está em casa? Está em casa. A gente pode entrar para conseguir? Claro, podemos sim. A gente vai entrar para ver, então, como ficou essa cirurgia. Bom, mas antes de ver o resultado dessa transformação de perto, nós vamos até o outro lado do mundo. Porque se aqui, esse tipo de mudança é inédita, por lá é comum encontrar gente querendo ficar com uma aparência ocidental, como mostra a correspondente Cíntia Godoy. dos pés à cabeça. Praticamente todo o corpo e rosto foram transformados. O objetivo? Ficar a cara de uma famosa boneca francesa. Isso mesmo, essa japonesa passou por mais de 40 cirurgias plásticas para se tornar uma Barbie europeia. Lipoescultura, seios turbinados e procedimentos dolorosos para diminuir o tamanho do rosto e aumentar os olhos. Ela conta que a mudança começou aos 18 anos. O desejo era deixar de ser mais uma no meio da multidão. Com os traços cada vez menos asiáticos, é praticamente impossível reconhecê-la nas fotos de adolescência. E a transformação não foi apenas física. Hoje ela diz que se tornou uma outra pessoa. Atenge apenas pelo nome de Vanilla e é uma princesa que mora no castelo de Versalhes, na França. Pode parecer brincadeira, mas a japonesa leva o personagem a sério. Ela conta que mesmo no dia a dia, se vê como uma francesa. Durante a nossa conversa, perguntei o nome verdadeiro dela. Não. Olha, quando a gente pergunta o verdadeiro nome e a idade, a resposta é não. Esse é um segredo guardado a sete chaves. Segundo Vanilla, é apenas o nome de uma pessoa que há muito tempo deixou de existir. E não é difícil encontrar japonesas que, assim como Vanilla, queiram deixar para trás os charmosos olhinhos puxados. Por aqui a moda é ficar cada vez mais parecido com os ocidentais. No Japão, não é preciso passar por cirurgias drásticas para modificar o rosto. Nesta clínica em Tóquio, os médicos prometem uma aparência um pouco mais ocidentalizada em apenas 15 minutos. Como? É o que a gente vai descobrir agora. O doutor Masuri Deri trabalha há anos com estética e conta que chega a atender cerca de 30 pacientes por dia. O procedimento mais popular na clínica é uma espécie de microcirurgia para grampear as pálpebras. O médico explica que é bem rápido. Pequenos cortes são feitos e uma parte da pálpebra é ligada internamente à sobrancelha. Será, gente? Vocês teriam coragem de grampear os olhos para ter um olhar mais aberto, talvez? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, eu pergunto esse dói. Ele falou que não, não sei. Só de pensar em alguma coisa prendendo meus olhos, já fico um pouco nervosa. Não sei. Apesar de ser um procedimento simples, o custo é bem elevado, cerca de R$ 2.500. Mas para quem não quer ou não pode pagar pelas plásticas, existem várias opções fora das clínicas. São diversos tipos de lente que fazem os olhos parecerem maiores. Tem também adesivos para colar e levantar as pálpebras, sem necessidade de cirurgia nenhuma. Uma mega produção que elas fazem todos os dias. Cotonou é a gerente de uma loja que vende este tipo de produtos e diz que não sai de casa sem as lentes e sem o adesivo nos olhos. Para ela é uma grande diferença no visual. E se do lado de cá os asiáticos querem mesmo ficar parecidos com os ocidentais, imagine a surpresa deles com quem faz o movimento contrário. Pelas ruas de Tóquio mostramos a foto do brasileiro que passou pela transformação para ficar a cara de um sul-coreano. E a reação, digamos, não foi muito positiva. O antes, está bem mais bonito? O que cor é? Dá mesmo? Não tem jeito, gente. Falaram que o depois não está legal. Não gostaram. É, Cíntia, e eu também me surpreendi quando vi o Chiam pessoalmente na casa dele. Não, não é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Tudo bem? Prazer, Tom. Tudo. Você é esse daqui mesmo? É, esse sou eu. Por que mudar a feição desse jeito? Acho que é só uma questão de estética mesmo. Acho que fica mais bonito depois da mudança que eu fiz. O pessoal de casa não está te vendo? Essa daqui é a foto antes da cirurgia. Uma outra pessoa, né? Praticamente. Por fora, outra pessoa. Olhando assim para essa imagem, você se reconhece? Me reconheço. Está bem diferente. Bem diferente. A consulta médica é importante para identificar o desejo que a pessoa tem. Se percebe que o incômodo que lhe causa é desproporcional, a cirurgia não deve ser realizada e o paciente deve ser encaminhado para um acompanhamento psicológico. Quando você decidiu fazer essas cirurgias? Decidi foi depois que eu voltei da Coreia. Você foi viajar? Como foi? Sim, eu fiz intercâmbio. Morei durante um ano na Coreia. E por que deixar de ser ocidental para ter uma aparência de oriental? Porque eu acho que combinava mais comigo. Eu fiz... Antigamente eu tirava diversas fotos e sempre assim, quando meu olho parecia um pouco mais oriental, ficava mais bonito. E quando você decidiu? Todo mundo aceitou tranquilamente? Como foi? Não, na verdade eu decidi fazer isso sozinho. Então eu fiz sozinho, eu marquei sozinho, eu fui no consultório sozinho. Eles só viram depois de pronto. Quem te conheceu assim e te viu hoje assim, diz o quê? A maioria do pessoal aprovou, assim. Alguns acharam estranho e me perguntam por quê. A cirurgia plástica é saudável quando a pessoa deseja melhorar a sua aparência, mas isso não se configura uma situação em que ela precisa fazer várias cirurgias. Ela precisa se sentir bem consigo mesma e não agradar outras pessoas. Foi fácil encontrar quem fizesse essa cirurgia? Como foi? Não. Isso foi bem difícil, pesquisei bastante, mandei e-mail para várias cirurgiões de vários lugares e todos me retornavam com a resposta negativa, que não fariam. Alguns me retornavam dizendo que não existia, não tinha como. Até que um cirurgião me respondeu dizendo que ele não faria, mas ele saberia quem poderia me ajudar. Todo procedimento cirúrgico tem um risco. No caso do transtorno de esmórfico corporal, não há satisfação em nenhum momento. Mesmo que a cirurgia tenha sucesso, a pessoa vai encontrar algum defeito e não vai ficar satisfeita com o procedimento. Até agora você já gastou quanto por causa dessas cirurgias? Por volta de seis mil reais. Os colegas de trabalho, os amigos que não te viam há muito tempo, como foi te encontrar com essa imagem que não era igual a essa? Bom, na verdade os colegas de trabalho, eles me viram assim passo a passo, porque fazia uma cirurgia, voltava ao trabalho, fazia outra, voltava ao trabalho. Então eles acompanharam, me deram força, até me perguntaram se eu não queria de repente outro cirurgião, porque eu tive que fazer várias vezes, não ficou bom da primeira. Então eles sempre me apoiaram, nunca tive problema nenhum. Seus pais aceitaram tranquilamente também? A minha mãe, ela é um pouco contra a cirurgia plástica no geral, não específico a que eu fiz. Assim, mas como ela viu que eu fiquei feliz, depois ela acabou aceitando. Mas por que você quis ficar com uma imagem de coreano? Não seria exatamente uma imagem de coreano, assim, seria uma imagem oriental, assim. Você se olha no espelho e vê uma foto dessa, o que que passa na cabeça? Eu fico feliz com o resultado. Aqui você, a gente consegue observar, você está com o olho claro. Estou vendo aqui, o olho não está mais claro também, né? Não, isso ali era, antigamente, eu gostava de ter uma aparência mais alemã, né? Que é aquela de olho claro, pele clara, cabelo claro. Hoje em dia já não, hoje em dia mudou. Então quando você morou na Coreia, durante um ano, né? Você via e acompanhava casos de pessoas que faziam cirurgia para ficar com uma aparência ocidental, é isso? Sim, eu via praticamente diariamente. As pessoas, normalmente, elas fazem a cirurgia e saem de óculos escuros na rua e com uma máscara. Então é nítido, assim, tu vê de longe quem fez uma cirurgia ou não. E tu vê, assim, diretamente na TV, tem vários programas que abordam e isso é uma das principais cirurgias, assim. Se eu fosse dizer, assim, acho que seria a número um feita na Coreia, seria essa cirurgia. Bom, então na verdade você abriu mão do trabalho e também dos estudos para poder fazer essa cirurgia, né? Na verdade eu não abri mão de nada, porque enquanto eu fiz as cirurgias eu trabalhava e estudava. E agora eu me formei, por isso eu não estou mais estudando e o trabalho, sim, que eu parei. E os estudos ainda, pelo menos o coreano, eu estou mantendo. E durante o dia, né? O seu dia a dia, qual que é a sua rotina, então? Minha rotina atual é basicamente cuidar do meu rosto, dos olhos, né? Para que melhore logo e eu possa voltar à minha rotina comum. E enquanto isso eu estou estudando coreano, assistindo dramas coreano, aproveitando o meu tempo, né? Bom, então você está me dizendo que você abriu mão e está focado em cuidar da sua aparência. Sim. Vale a pena tudo isso? Acho que vale, assim, todo dia quando tu acorda de manhã e vê aquela imagem que te agrada, eu acho que vale a pena. Como é para você olhar essa imagem? Para mim é normal, não é como se eu desse um grande defeito ali, eu só acho que agora é melhor. Você se acha mais bonito hoje? Mais bonito, sim. Bom, agora a gente vai conversar então com quem acompanhou todo esse processo, todas as etapas e cirurgias que são os parentes. Bom, o Nicolas é primo do Xi'an e acompanhou todo o processo, cada cirurgia. E como foi para você, né? Quando ele chegou e disse que não queria mais ficar com esse rosto e mudar a aparência? É, eu me assustei um pouco. Primeira vez que ele chegou aí, até porque ele tinha recém feito a cirurgia, então estava com cicatriz, estava inchado e tal. Daí eu me assustei, né? Achei que não ia ficar bom. Mas depois, com o decorrer do tempo, que ele foi fazendo mais cirurgias e foi melhorando, aí ficou até uma aparência legal. Gostei. Você sabe que é um caso inédito, né? No Brasil. É a primeira vez que um brasileiro faz esse tipo de cirurgia. E o público em casa aqui vê essa imagem. Quando vê o Xi'an hoje, você acha que vai se impressionar? É uma mudança realmente muito grande? É, a mudança é grande, sim. Quem não conhecia ele no passado, acha muito diferente. Você teria coragem de fazer essa cirurgia? Não, eu não faria. Eu não acho que ficaria legal para mim, mas se ele acha que fica legal para ele, eu acho que tudo está valendo. Bom, a gente vai mostrar daqui a pouquinho a imagem dele hoje, mas essa daqui é a imagem antes das cirurgias, né? Como que é para você olhar essa imagem? Ele era meio normalzinho, assim, né? Agora ele está bonito, elegante. Mas mudou bastante. Mudou bastante, mudou bastante. Você está dizendo porque você está acostumado. Não, eu estou dizendo porque eu gostei. Eu gostei. Mas para quem não viu depois da cirurgia, vendo essa imagem aqui, é bem diferente? É bem diferente. Bem diferente. Está muito mudado. A pessoa pode olhar e imaginar que é outra pessoa. Outra pessoa. Outra pessoa. Já tinha ouvido falar desse tipo de cirurgia? Nunca. Nunca. Eu não sabia, nem que existia isso. O pessoal que o viu assim, quando encontra com ele, qual que é a reação? Eu não sei muito porque eu não estou dia a dia com ele. Eu estou só em casa, assim, quando ele está aqui sozinho. Mas quando outra pessoa, amigo, sei lá, e vê ele, eu não assisti nenhum, nenhuma vez. Eu não vi nenhum. Você lembra da sua primeira reação? Eu lembro. Foi um susto. Eu não sabia qual ia ser o resultado. Eu levei um susto. Porque estava também inchado, né? Estava bem escuro, bem marrom, assim. Eu levei um susto. Dá para imaginar que uma pessoa que tem descendência alemã consiga ficar parecendo oriental? Antes de acontecer isso, eu nunca imaginava. Nunca. Agora sim. Agora dá para imaginar, né? Porque eu estou vendo. O primeiro no Brasil. O primeiro no Brasil. Também não sabia disso. Mas é o primeiro no Brasil. É curioso e impressionante. É curioso e impressionante. Bom, dona Leda, só para a gente entender. Quando o seu neto chegou e disse que queria mudar essa imagem dele, como foi para a senhora? Foi um pouco estranho, porque a gente aqui sabe que aqui é a terra dos cauxos, né? E aí fica meio estranho com as famílias, né? Mas eu achei legal. Já que ele já esteve na Coreia e ele se familiarizou lá com as amizades dele lá, então ele já veio de lá com essa opção. E quando ele disse que ia fazer essa cirurgia, para a senhora foi tranquilo? Sim, tranquilo. Só que eu achei um pouco por causa da saúde. Eu não entendo nada disso, né? E para o futuro, talvez, a gente não entende que ia machucar um pouco os olhinhos dele, mas até aí eu estou por fora, né? E antes, as pessoas que conhecem ele antes, desde pequeno, hoje quando vê, qual que é a reação dessas pessoas? Ah, de certeza, é meio um pouco estranho, né? Uns acham estranho, outros não gostam, outros não sei. A mãe dele também, a mãe dele é assim, muito radical. Mas ela não comenta muito, eu não sei, eu não tenho certeza se ela gostou, não. Bom, o pessoal de casa ainda não viu a imagem do Xan depois das cirurgias, né? Vendo essa imagem aqui, na hora que a gente apresentá-la. O pessoal de casa vai se impressionar com a nova imagem? Provavelmente, né? Provavelmente. Por quê? Olha, é uma coisa estranha, né? Que nunca aconteceu por aqui, né? Lógico que a gente vai estranhar um pouco, mas a gente pode gostar, né? Pode ser que ele tenha futuro nisso. Bom, mas na sua opinião, ele está mais bonito agora ou ele está assim? Olha, para nós que somos de origem alemã, olha, fica meio difícil achar que ele tem os olhos lindos, azuis, né? Ele fica meio fechadinho, a gente não vê mais direito os olhinhos dele. Não sei, mas eu achei ele legal assim também. A senhora tem orgulho disso? Do que ele fez? Tenho, tenho, porque a gente não sabe qual é mais adiante a gente precisa. Eu sou muito otimista, eu acho que ele pode ter futuro nisso. Como artista, talvez, né? Vamos ver, o tempo vai dizer. Bom, a Karina é namorada do Nicolas, que é primo do Xi'an e conheceu o Xi'an depois das cirurgias, né? Você não sabe como ele era antes? Não, não sei. Está pronta para ver a imagem? Vamos ver. Abre, abre o microfone. Esse era aí. É inacreditável, Brasil. Um gaúcho que virou coreano. Não, pode ser. Ele está aqui no palco. Por quê? É inacreditável. É bem diferente. Mudou, mudou. Não parece com ele. Não parece? Mudou muita coisa? Mudou tudo. Mudou. Tudo. Ao vivo aqui no Geraldo. Se eu visse esse e ele, eu nunca ia dizer que era a mesma pessoa. Um gaúcho, loiro, que virou coreano. Você não o reconheceria. Muito diferente. Diferente. Muito. O pessoal de casa só conhece essa imagem, então, do estilo. Na hora que o pessoal vê como ele está hoje, você acha que vai se surpreender? Sim. Eu me surpreendi agora. Não imaginava. E, aliás, eu conheci ele, ele não tinha feito tantas ainda. Agora, atualmente, ele está mais diferente de quando eu conheci. Por isso que me surpreendeu. Então, essa daqui é a imagem. Quando você o conheceu, ele tinha feito... Ele já tinha feito algumas, eu não sei quantas, né? Mas ele não estava assim. Já estava muito diferente. Já estava diferente. Hoje, então? Mais ainda. Mais diferente dessa foto. Daqui a pouco a gente apresenta para o pessoal de casa, né? Como está o Xi'an hoje. É muito diferente. É diferente. Outra pessoa. Quando você o conheceu, ele já tinha feito parte das cirurgias, né? Sim, sim. Quando eu conheci, sim. Você sabia que ele tinha feito cirurgias ou não? Não. Não sabia. E como foi? Eu achei um pouco estranho, porque estava meio inchado e tudo mais, né? Então, eu achei estranho, mas eu não tinha deduzido que ele estava fazendo algum tipo de procedimento ou algo assim. Mas quando você olhou, viu que alguma coisa ali... É, tinha alguma coisa estranha, que não parecia normal, assim. Eu até perguntei para a minha amiga, será que ele é oriental? Será que ele tem alguma parentesca, alguma coisa, né? E aí, quando você descobriu? Aí, quando eu descobri, daí fez todo sentido, né? Eu até fiquei um pouco chocada. Eu pensei, puxa, ele fez realmente a cirurgia, né? Ele realmente foi longe, assim, com isso. E quis realmente fazer essa mudança na aparência, né? E, olhando na sua opinião, deu certo? Eu acho que sim. Acredito que sim. Até porque a gente que gosta de orientais, a gente olha, é uma aparência boa para a gente. Para a maioria das pessoas, talvez não seja, né? Mas a gente que gosta de orientais, vê aquela estética de roça ali, acha bonito. Então, eu acho legal ele fazer essa mudança na aparência dele, né? Ainda mais se ele gosta disso, né? Na verdade, eu conheci ele porque eu ia para a Coreia e ele ia para a Coreia também. Então, na verdade, foi através da faculdade. Fiquei sabendo que uma pessoa ia e eu tentei descobrir quem era essa pessoa. E a gente foi tirar visto junto e essas coisas. E quando vocês mudaram, vocês ficaram um ano lá, né? Uhum. E como foi todo esse processo lá? Foi extremamente divertido. E quando você ficou sabendo? Eu fiquei um pouco brava, porque ele não tinha me contado. Mas eu achei que era ok. Eu acho que justamente por eu conhecer o Max e saber que ele gosta tanto, não foi chocante para mim. Mas a imagem dele? Eu percebo a diferença, mas de novo, porque ele é meu amigo e eu convivi tanto tempo com ele, a gente praticamente morava junto, era no mesmo prédio. Eu consigo olhar para o Max e para mim ainda é o Max, mas obviamente os olhos dele estão diferentes. E a gente trouxe o Xi'an até o centro de Porto Alegre, um lugar muito movimentado, como a gente consegue observar, para saber a reação das pessoas. Ao saber que esse Xi'an aqui, ó, é o mesmo que está aqui na minha frente. Será que as pessoas vão se assustar? Vamos embora saber, vem cá. É bem diferente. Não parece. É ele. É ele? Sério mesmo? Mudou muito, muito, muito. Não dá para dizer quem é ele. O olho dele ficou mais puxadinho, assim, mais fechadinho, bem fechado. Teria coragem de fazer a mesma cirurgia? Não, não. Mudou muita coisa? Mudou. Se eu não te dissesse que é a mesma pessoa... Não dá para dizer quem é a mesma pessoa, é bastante diferente. Mudou tudo, 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 cabelo, a testa, tudo, tudo. Está diferente. Então vamos acabar com essa curiosidade? Vamos. Vamos revelar então? Não, mas a gente não vai revelar aqui, não. Vou passar a bola para o Geraldo Luiz aí no palco, Geraldo. Revela aí e acaba com a curiosidade das pessoas em casa, por favor. Impressionante. O que vocês vão ver daqui a pouco fica no Geraldo. Porque é o seguinte, várias pessoas fizeram cirurgias plásticas e mudaram. Agora, um gaúcho loiro, vocês estão ouvindo? O cara é gaúcho. Gaúcho loiro. Olha lá no plasma. Olha como que ele era. Aliás, vocês em casa vão falar se ele ficou melhor, se ele era melhor assim. Desse jeito que vocês estão vendo, o que eu acho que era um rapaz. Uma beleza diferente, principalmente pela cor dos olhos. Mudou. É outra pessoa. Outra pessoa. Outra. Tá? O nosso repórter, o Tom. O Tom Bueno, ele está aqui. O Tom, faz favor, entra. Aplausos ao Tom. Vem, Tom, vem. Todo mundo entra devagar aqui, por quê? Ô, Tom, pode vir, meu filho. Engraçado, o repórter pode usar a camisa que quer aqui. Eu sou excomungado no camarim que eu boto... O Virgílio não falou nada dessa camisa pra você. Não reclamou. É o uniforme do Domingo Show. Ah, tá tudo certo. Tá tudo bem. Tom, o cara mudou, né, velho? Mudou bastante, Geraldo. Microfone mais pertinho. É outra pessoa. É outra pessoa. Quando eu cheguei na casa dele, a prima dele me levou até o quarto onde ele estava. Se eu não tivesse com aquela foto, eu nunca imaginaria que fosse a mesma pessoa. Gente, o cara, gaúcho loiro, virou coreano. Virou... É uma transformação inacreditável. Ele tem estado... Olha, ele tá no palco aqui. Daqui a pouco eu vou abrir o piombo, olha lá. A sombra dele. 11h37, Geraldo Luiz ao vivo. Vou mostrar. Pra nós entendermos mais. Pra nós entendermos mais. Já vou chamar meus convidados aqui no palco. Ele parece um boneco. Pessoas que fizeram cirurgias para ficarem parecidas com seus ídolos. Ou ficarem parecidas com astros. Ou com uma outra pessoa qualquer. Você nunca viu nada igual na televisão. Daqui a pouco tem a reportagem especial do Geraldo. O Zina tentou... O Zina, lá que era do pânico, tentou matar a família dele inteira. E a família que é a internação dele, compulsória. Eu falei com o Zina. Eu fui lá na Chirupita. Falei com a irmã. Daqui a pouco reportagem especial. 11h38. Muito bem. Esse rapaz, ele quer ficar parecido com um boneco. Não, não é esse não. Vem cá. Vem cá. Esse também não é. Esse não aqui seria parecido com o Shurek. Sabrina, vai ter troco. Dá risada, cai fora. Esse rapaz que vai entrar agora aqui. Ele falou, Geraldo, eu quero ficar. Não, não é esse. Esse é o nosso coreano. Vem comigo aqui. Senão o pessoal vai confundir, bolsa. Corta pro palco. 11h38, 11h38, aqui. Eu vou chamar esse rapaz que diz que quer ficar parecido com um boneco. É o Ken, o mano. O Ken, vem pra cá. Primeiro entra o Ken, faz favor. Boa tarde, Brasil. Fecha nele. Rosto. Televisão é rosto. Fecha nele. Qual câmera ele tá? Qual câmera ele tá? Você tá na 4. Ele fez cirurgias para ficar parecido. Eu preciso de uma outra câmera do bonequinho. A câmera 3 do bonequinho. Fecha o bonequinho e divide a tela. Quer ver só? Vira bem. Pega bem o rosto do bonequinho. Bem o rosto do boneco. E a outra câmera continua no rosto dele pra dividir. Olha só. Geraldo, mas por que as pessoas fazem isso? Ficaram de parecidas? Mas você não viu nada. Vem cá comigo, minha câmera 4. Porque agora, o ídolo mundial do pop, Michael Jackson, também atraiu pessoas a fazerem esse tipo de cirurgia. Como é o nome dele? Como que é o nome do Michael Jackson? Gleidson. Ou Gleidson. Vem aqui pro palco do Domingo Show. Vem cá, Gleidson. Vem cá, Gleidson. Aqui do lado do cam. Fecha no Gleidson. Olha o rosto dele. Ele fez cirurgias pra ficar parecido. Gleidson, você fez cirurgia ou procedimento onde? Bem, Geraldo, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Viu o seu programa, principalmente na minha cidade, na minha terra. Onde é? Primeiro lugar. Onde é? O estado do Ceará, Fortaleza. Ei, Ceará, Fortaleza. Olha, os meus procedimentos, na verdade, algumas pessoas até confundem, pensam que o meu objetivo final era o Michael Jackson, né? Ser igual ao Michael Jackson. Mas eu tinha desvido o septo e aí fiz a rinoplastia. Se eu já ia mexer no nariz, eu digo, ó, se eu faço o cover, vamos favorecer, né? Quer dizer, você fez nariz. Nariz. Fecha o nariz dele. Aí fomos fazer a tatuagem das sobrancelhas, a definitiva, que é na primeira camada. Não segurou a tinta. Eu tenho calcificação, que eles chamam. Precisei fazer uma tatuagem realmente profunda na segunda camada da pele. Aí é uma tatuagem, não uma maquiagem definitiva. E a plástica dos dentes, porque eu tinha os dentes separados e alguns dentes faltavam pra completar esses espaços. Aí faz a plástica completa, não usa aparelho. Ô, Virgílio, eu posso falar uma coisa que eu nunca falei na televisão? Não é plástica. Não é plástica. Tô na quatro. Não é plástica. Mas eu fiz. A única coisa que eu fiz, não coloquei botox, não tenho nada. Mas uma coisa que eu fiz, até esqueci o nome, lá com o doutor Espanha, meu dentista lá de Mirá, ele fez uma... Isso aí que você fez no dentes. Eu fiz em todos os meus dentes. Todos. Plástica dos dentes, né? É, plástica dos dentes. Era muito fechado. Ele abriu, ele reformou dentes, tudo, tudo, tudo. Um abraço ao doutor Espanha. O Ken, que eu não falei com o Ken. Ken, por que você quer ficar parecido? Você acha que você é parecido com um boneco? Primeiramente, eu quero deixar um bom dia pro Brasil. Obrigado pela oportunidade, Geraldo. Eu sou seu fã. Obrigado mesmo. Obrigado, Guilherme. Então, na verdade... Na verdade, isso começou... Essa obsessão por querer ser um boneco... Opa, você falou uma palavra. Ainda bem que ele falou, tem jeito que eu falo. Você começou uma... Obsessão? Isso. Por que a obsessão que eu queria ser boneco? Na verdade, isso começou quando eu tinha 16 anos de idade. Todo mundo já comentava que eu parecia o boneco Ken. Então, eu quero dizer o seguinte. Isso não foi uma barra forçada. Eu já parecia o boneco Ken. Eu só fiz pequenos detalhes com cirurgias plásticas pra ficar igual realmente ele. Quantas cirurgias plásticas você fez? E quais? Eu fiz quase. Vai vendo, gente. Vocês estão entendendo? Eles mudaram o rosto e daqui a pouco o gaúcho loiro que virou coreano. Eu ia falar japonês. Ó, tá no biombo. Vai ser rebelado daqui a pouco. Tá lá, ó. Vocês vão ver. O cara era loiro, gaúcho, virou coreano. Inacreditável. Daqui a pouco você vai ver. Na hora que a gente tirar esse biombo, você vai falar. Geraldo, impossível. É outra pessoa. É outra pessoa. Não é. Oi, Ken. Quantas cirurgias? Eu fiz quatro cirurgias plásticas. Quatro? Quatro. Onde? A primeira cirurgia plástica que eu fiz, eu tinha 17 anos, foi rinoplastia. A segunda cirurgia plástica, eu fiz o meu maxilar, que eu fiz na Europa. Maxilar? Meu maxilar. Eu quebrei meu maxilar e coloquei... Pera um pouquinho. Você fez o que com o maxilar? Eu quebrei meu maxilar. Deixa eu chegar perto. Revisse ele. Dá uma olhada. Tudo isso aqui... Deixa eu pegar o boneco, gente, ó. Pra ficar igual o maxilar do boneco mesmo. Olha o maxilar do boneco. E eu não sei como os nossos câmeras vão fazer aqui, que é difícil esse... Olha, olha só. Veja o maxilar, que eu vou ajudar. Deixa eu pegar um... Ó, vem cá, meu câmera. Fecha na carinha do boneco aqui, ó. Vem aqui. Fecha na carinha do boneco. Assim, você... Isso, fecha. Olha lá. Ficou a cara do boneco. Auditório, não é pra puxar o saco. Vocês têm opinião própria. Ele está parecido com esse boneco, sim ou não? Mais alto pro Brasil ouvir. 100%? Sim. Ok, voltando pra lá. Realmente, você... E quanto você gastou em money, dinheiro pra fazer? Eu já gastei cerca de 30 mil reais com cirurgias plásticas e mais um certo dinheiro com procedimento estético. Eu pretendo fazer mais algumas coisas, assim. Agora eu quero investir mais no meu corpo. Então, aí eu fiz o meu maxilar, rinoplastia, o queixo, coloquei prótese de córnea masculina e pretendo fazer mais algumas coisas. Todo mundo está querendo que eu falo com o gaúcho coreano. Vou lá, meu diretor. Vou lá. Diminui a luz. Aqui do auditório. Daqui a pouco, Latino na roleta da morte. Latino acaba de chegar. Latino chegou do helicóptero. Comprou um helicóptero. Brincadeira. Bom dia. Bom dia. Não é você. Claro que sou eu. Não é você. Sou eu. Me dá a foto, por favor, Candinha. Me dá a foto dele. Quer ver? O que eu quero pegar de perto aqui. Só a foto dele. Gente do céu. Meu câmera de mão, faz favor. Vem cá. Eu vou falar com o auditório. Cara, por que você... Você está muito diferente, né? Olha, mudou bastante. Eu não digo que completamente. Não, completamente. Desculpa, não. Completamente. Quer ver só? Só não mostra ele. Meninas, por favor, tenho... Vocês estão dando. Não vou nem mostrar. Olhem para ele. Estou todas elas olhando para ele. Com a câmera aberta. Para pegar todas elas. Quer ver só? Abre para mim agora. Sejam verdadeiras. Mudou muito. Mudou pouco. Se reencontrasse esse caso. Se vocês conhecessem esse cara. Que é o loiro. E visse agora. Não reconheceria. Completamente mudou. Está muito diferente. Totalmente. Dá licença. Por que que... Olha, cuidado que se um apresentador de 100 quilos cair em cima de vocês. A agência nunca mais contata vocês. Nunca mais. Se fosse meu filho, não deixaria. Por que se fosse um filho da senhora, não deixaria? Ah, porque perderia tudo assim. Afeição da minha família. Não, sei lá. Olha, não dá. Ele era tão bonito. Eu acho que sua mãe ficou muito, muito triste com você. De coração. Mas não é, Virgílio. Meu diretor está falando o seguinte. Vem cá, corta para mim. Falou que você tem que estar preparado para isso. O pessoal vai falar que preferia você assim. Tá? Eu preferia ele assim. Lindo, lindo, lindo. Você está bonito. Mas, sinceramente, se fosse meu filho, eu faria de tudo para não deixá-lo. O que que a tua mãe falou disso? Não, a minha mãe, assim, ela é doutora também. Então, ela é contra a cirurgia plástica que seja, assim, estética. Por exemplo, se você tem algum problema no joelho, você tem que fazer uma cirurgia normal. Mas, agora, assim, estética, ela acha que, sim, que não tem por que mudar. Ela acha que as pessoas são bonitas natural, do jeito que elas são. Você nasceu bonito. Você está... Era bonito. Que pena. Eu, sim, precisaria esticar um pouquinho. Sim, coisinha mínima. Mas você, não, bem. Você era lindo. Não, eu entendo a sua opinião. Eu entendo. E eu preciso de alguma coisa? Você está lindo, menino. Camisa. O que que é? Gostei da camisa. A camisa é bonita? Linda. Eu que escolhi a camisa. Dá licença, cuidado. Ser pesado passando. Ser pesado passando. Ser pesado passando. Ai. Pronto. Olha. Você vai ter que estar preparado a críticas. Não. Você quer saber a minha opinião? Pode falar. Minha opinião. A gente não vive da opinião dos outros. Sim. Geraldo, por que que ele fez? Vocês não estão entendendo. Esse cara aqui. Não é mais ele. Gaúcho loiro. Ele virou. Na minha língua. Não é japonês. Mas ficou japonês. Eu sei que é coreano. Mas eu falo a linguagem do povo. Entendeu? Ele virou japa. Ah, virou japa. Cara. Eu achava você mais bonito assim. Minha opinião. Bom, é questão de opinião. Eu posso dizer assim que 100% esse aí também não era eu. Porque esses olhos azuis não eram meus. Tá. Mas o seu olho está agora. O seu olho está... O olho dele está assim, ó. Segura. Quer saber como está? Vocês preferem? Assim? Ou assim? Obrigado. Virgílio, você se acalme. Por favor. Não. Eu ouço todo mundo. Até o céu eu ouço. Eu vou chamar agora. Eu vou chamar agora. Deixa eu chamar a Misazia. Vem cá. Maravilhosa. Maravilhosa. Débora. Maravilhosa. Misazia São Paulo. Vamos entrar junto. Priscila. Faz cara de coisa agora. Olha lá. Misazia. Você vê que é uma beleza. Close, que o povo gosta. Domingão. Olha, enche a tela. Eu estou encantado com ela. Linda demais. Não, maravilhosa. Bem-vinda, Débora. Obrigada. Você vai ficar assustada quando você ver o gaúcho que virou coreano. Eu não vi ainda. Todo mundo viu aqui, menos eu. Vai ser sincera? Estou super curiosa. Vou. Tudo bem. Então vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Espera um pouquinho. Vem, vem, meu querido. Ela vai... Vem, vem. Isso, vem. 11h50. Daqui a pouco o giro de informação e de notícias. Esse era ele antes. Ele tá bem diferente. Ele tá bem diferente. Olha agora. Ele me parece um cantor de pop coreano. Eu acredito que isso seja o seu objetivo, talvez. Não, assim, K-pop é a música que eu gosto. Mas, tipo, o que eu pedi pro meu cirurgião é assim, me deixa um pouco mais oriental. Eu nunca pedi pra ele me deixa um coreano. Eu disse assim, eu quero ser um pouco mais oriental. Entendi. Agora, é verdade que você... É verdade que você... Que você morou na... Tô aqui. É verdade que você morou na Coreia? Sim. Verdade. Quantos anos? Morei um ano. Mas, quer dizer, brasileiro. O cara é gaúcho. O cara é gaúcho. Aí, ele vai pra Coreia. Fica um ano, procura um cirurgião. Você vai saber o porquê. E a transformação inacreditável. Você voltou na Coreia? Você falou, já quero esticar os olhos. É isso? É, mais ou menos assim. Tipo, quando eu fui pra Coreia, eu fiquei completamente encantado, assim, com a cultura, com as pessoas. Tipo, eu sinto assim, quando eu fui pra Coreia, eu deixei a minha mãe pra trás, aqui no Brasil. Mas, eu acho que eu ganhei umas cinco mães lá. Porque o pessoal... Nossa, eu realmente, tipo, gostaria de ser um coreano, assim, porque são pessoas muito, assim, gente fina. E lá na Coreia, a língua lá é? Coreano. Coreano. Você sabe falar coreano? Sim. Muito mais ou menos. É mais ou menos! Ou sabe falar bem? Ah, sim. Eu fiz aula de coreano, eu fiz o básico e o intermediário. Ah, muito bem. Você fala coreano? Não, porque eu sou japonesa também. Ah, a vergonha que você faz eu passar, Virgília. Ei, Vivi! Ei, Vivi! O Vivi, eu vou dizer, ele apita as coisas pra mim. Agora é o seguinte, eu vou chamar um cara aqui que entende de tudo, tá? É o Léo Lee, professor do idioma coreano. Léo, por favor, entre. E coreano. Léo, Léo, Léo. Léo, você já viu? Tu já viu, Léo? Ele era assim. Foi pra Coreia. E aí, não sei o que deu na cabeça dele, ele fez uma cirurgia, transformou. É outro rosto, você vai ver comigo. Primeiro, obrigado por ter vindo aqui, viu? Bom dia. Ah, ele não fala brasileiro? Eu falo. Ah, bom. Bom dia. Me assustar, agora me que assustar. Fala, fala coreano. Annyeonghaseyo. Desculpa. Pera, só um pouquinho, Léo. Tá. Pera, só um pouquinho. Vai, tá fácil, irmão. Preciso falar. Vocês não fizeram isso comigo. Eu não sei, eu não sei, eu não sei fazer, eu não sei falar coreano. Você tá louco, perdi. E agora eu vou falar. Ah, ele não fala português. E eu vou falar como? Um momento. Um momento. Antiquito. Eu não falo coreano, estou com um problema, conversando com o mil diretor. Compreende? Compreende. Eu não sei falar coreano. Como que eu vou entrevistar o homem agora, Virgílio? Você tá louco, Vivi? Nem ele sabe onde, estou desesperado lá em cima. Como que eu vou fazer pra falar com o homem agora, Virgílio? Você fala português, né? Você fala. Falo. Era pegadinha. Hã? Era pegadinha. Pegadinha! Tá me tirando? Não, tá tirando. Não. Vem. Ó, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Gente, tô... Ó, Aniong하세요. Aniong하세요. Ó. 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 Coutinho. Sim, Coutinho. 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 Coloca a legenda. Vocês podem colocar em cima a legenda. O que é pra fazer, meu cão? Coloca a legenda. Coloca a legenda pra nós. Pergunta pra ele. Pergunta pra ele, por que ele fez essa plástica? Mas falou dois minutos e dois minutos em coreano é eu quis. Tudo bem, o Ken, o nosso boneco humano, olhando para lá por favor, para quem está chegando agora, quantos mil reais você gastou para ficar parecido com um boneco? Cerca de 30 mil reais. Você fez o que? Queixo? Eu fiz queixo, maxilar, rinoplastia e coloquei prótese de corno masculina. Me disseram que você é obcecado para ficar parecido com um boneco. Por que isso? Primeira coisa, dar dinheiro. O que você vai ganhar sendo parecido com um boneco, cara? Ah, primeiramente, eu não forcei. Como eu já disse, eu não forcei uma barra que já não era minha, entendeu? Eu sempre fui parecido com ele. Eu só fiz pequenos detalhes com cirurgias plásticas para ficar mais parecido ainda, entendeu? Isso, como tem várias pessoas que fazem, enchem o corpo de tatuagem e tudo mais, eu tive esse direito de fazer cirurgia plástica para ficar igual boneco, entendeu? Olha, eu lembro de uma coisa. Eu lembro, olha, a Angela, estou na grua, a Angela Bismarck, vocês lembram da Angela Bismarck? Ela fez, acho que 80 cirurgias. Fez cirurgia no cotovelo, no joelho, tudo. Operou até lá. Hã? É, tudo que tinha ruga foi embora. Tudo, tá? Michael Jackson, você fez isso por causa do Michael? Não, Geraldo, é uma questão... No meu caso, eu sempre tive a minha identidade. Eu sou professor, então eu lido com criança. Eu tenho a minha identidade, sem a maquiagem... Você pensa quanto, Fico? Você é tão pequenininho? Aí eu precisei fazer a medida da altura do Michael pelo peso dele para comparar a minha, para poder igualar a minha. Sei. Aí, no caso, hoje eu estou pesando 48 quilos. 48. Quando eu faço o desvisite, eu tenho que perder 2 quilos para ficar como ele estava, mais mais. Tá bom. Ken! Venha cá, Ken! Do meu lado aqui. Quem que eu falo que é o boneco? Pera lá, pera. Aliás... Hum... Você que teve essa ideia agora, Virgilia Branches? Certeza? Você... O... Celso. 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 Pode chamar ele quem? Pode chamar. Prefere Celso ou Ken? Ah, tanto faz, pode ser Ken mesmo. Ken. É verdade que você está querendo namorar? Only you... É verdade. A Barbie me deixou, Geraldo. Eu estou... Eu estou triste. Estou procurando de uma nova namorada. Tá. Não foi chifre, não, né? Ah, eu já não sei. Falando certo. Tu quer... Falando certo mesmo. Você quer namorar? Eu quero namorar, Geraldo. Eu preciso de uma namorada. Eu acho que ninguém é feliz sozinho. E o Ken tem que ser feliz com a Barbie, entendeu? Então a gente pode fazer um concurso aqui no Domingo Show. O que você acha, Virgílio? Fala, Douglas. Ô, Tavolaro. Vamos fazer... Vamos fazer um concurso de namoradas. Quem quer... Tira eu. É ele, meu filho. Enche a tela com ele. Quem quer namorar, o Ken brasileiro. E aí, vai fazer o quê? Se inscreve, vem gritando na porta da Record. Vai lá na minha porta. Atenção para o endereço do apartamento de Virgílio Abranches. Atenção. Quer encontrar o Virgílio? Anote o telefone dele. Fala, Virgílio. Hum. Tá aqui. É que eu não estou vendo aqui. Coloca o GC. Já está na tela. Eu quero namorar o Ken brasileiro. Escreva para o Domingo Show. Cite arroba a rede recorde.com.br ou vai lá no portal do R7. R7.com.br Domingo Show. R7.com.br Domingo Show. E lá, você vai se inscrever. Vai mandar sua foto. Tá? E semana que vem, olha aqui. Já vou trazer aqui algumas candidatas para ser a Barbie, tá? Opa. Mas vamos falar, hein? Não vem uns rascunhos aqui não que não é. Ah, eu quero. Eu vou lá para aparecer em televisão. Tem que ser bonito, hein? Não vem mulher feia aqui. Com certeza. Tem que ser bonito. Não passa nem na roleta da Record. Não, velho. Não. Tem que ser igual a Barbie. E você, Geraldo, tem sua Barbie já? Hã? Você já tem sua Barbie? Eu tenho a minha Barbie. Então tá bom. Só eu que não tenho. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida que eu te corto, tá? Pô. Cuida da sua vida que eu te corto, hein? Tá bom, Geraldo. Tá bom? Muito bem. É... Olha, até perdi o raciocínio. O que eu ia falar? Ah, é. Muito bem. Ô, Virgílio, vamos mostrar, vai. Apaga a luz um pouquinho do auditório. Chegou a hora de mostrar o gaúcho loiro que virou coreano. Pra mim é japonês. Muito japa. Vocês não vão... Geraldo! É mentira. É verdade. Agora, fica aí. Nós vamos ao vivo agora pra Porto Alegre. Tá? Porque é o seguinte. As pessoas buscam... Pode acender a luz de novo. As pessoas buscam sua perfeição. Nada contra. Mas eu acho que tudo... Tá escuro aqui, ó, meu filho. Dá luz aqui, Frank. Aí. É... Eu acho que tudo tem um limite. Tudo. Deixa eu ir pra Porto Alegre. Deixa eu ir ao vivo agora. Para Porto Alegre. Falar sério a respeito desse assunto. De procedimentos cirúrgicos e tudo mais. É o doutor Telmo que está no ponto, meu diretor. Me dá? Me dá ele, então. Doutor Telmo dos Reis. Um dos respeitados cirurgiões. Lá de Porto Alegre. É um cara muito sério. Profissional. Sério. É... Doutor Telmo. Obrigado. O senhor está ao vivo para todo o Brasil aqui no Domingo Show. É o Geraldo que está falando. Esse tipo de procedimento ou de cirurgia, é comum pacientes procurarem médicos com toda essa ampla coisa que nós temos hoje em cirurgia plástica, doutor? Sim. A cirurgia de orientalização da pálpebra, que é o que foi feito nesse caso que nós estamos demonstrando aí, é uma cirurgia bastante rara. Agora, a cirurgia de ocidentalização da pálpebra é uma cirurgia extremamente frequente no nosso meio. Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no ano de 2013 foram realizadas 14 mil cirurgias de ocidentalização das pálpebras aqui no Brasil. Doutor, eu vou interrompê-lo, desculpa. É um dado impressionante. Vocês sabiam disso, gente? Não, eu estou assustado com esse número. Quantas mil pessoas que quiseram ficar com o zoinho puxado? Explica para mim o que é essa ocidentalização. Ocidentalização. Na realidade, as pálpebras, os olhos orientais têm algumas características que diferem das pálpebras ocidentais. E é importante, assim, aqui nós vamos lançar a mão de duas imagens aqui que a gente tem, de dois artistas conhecidos, a Sabrina Sato e o Rodrigo Faró, para a gente poder exemplificar para vocês, de uma forma simples, quais são as diferenças entre o olho ocidental e o olho oriental. O olho oriental, que a gente pode ver aqui na Sabrina Sato, ele tem algumas características bem típicas. Na parte interna do olho, a gente tem uma prega que se chama prega epicantal interna, que é um prolongamento da pálpebra superior em direção à pálpebra inferior, que cria um fechamento da porção central do olho. Além dessa alteração, a pálpebra oriental tem também, ela é única, ela não tem uma divisão na pálpebra superior. O ocidental, a pálpebra superior é dividida em duas partes, porque existe um sulco, que chama o sulco palpebral superior, que divide a pálpebra superior em dois segmentos. né? O oriental, essa pálpebra é toda única, então a sensação estética que se tem é que o olho é mais puxado. Por quê? Porque tu tem uma quantidade maior de gordura e não tem aquela segmentação da pálpebra superior. Agora, doutor... Aqui no Brasil... É... É... Só pra falar, o senhor tá explicando da Sabrina Sato e do Rodrigo Faro, tá? Diante dessa explicação, explanação que o senhor tá fazendo, o que aconteceu com o nosso personagem que está ao vivo no palco aqui, com o... Esqueci o nome dele. Com o Xang? É... 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 É igual? Então... Os casos todos que tu mostrasse, Geraldo, são casos bastante performáticos, né? São pessoas que trabalham muito com a imagem e valorizam muito a sua imagem, né? O caso... O caso do boneco... Enfim, todos eles que tu demonstrasse são casos, assim, bastante performáticos. Eu acho que o termo seria esse. Agora, do ponto de vista técnico, e aí abordando como cirurgião plástico, a solicitação dele foi exatamente que eu criasse nele características orientais. Ou seja, que fizesse o inverso das cirurgias que normalmente a gente faz com bastante frequência aqui no Brasil, que é a cirurgia da ocidentalização. Então, que fizesse a transformação em características orientais no seu olho. E a cirurgia dele? Sim, é um proced... A cirurgia... Quanto tempo o senhor demorou para fazer essa cirurgia aqui no chão? Então, a cirurgia, a transformação do olho ocidental no olho oriental se baseia em atuar nessas duas áreas. Na primeira área, na região central do olho, criando essa prega epicantal interna que a gente conversou, que é uma pequena cirurgia bastante minuciosa, detalhada, em que se cria um retalho que vem da pálpebra superior até a pálpebra inferior. É um procedimento ambulatorial feito com anestesia local, que dura em torno de uma hora mais ou menos, e que se consegue fazer então essa prega na porção interna do olho. Essa é a primeira parte do procedimento. A segunda parte do procedimento consiste em descolar essa prega palpebral, que está presente no ocidental, e a partir daí fazer um preenchimento com uma substância de preenchimento, que é usada amplamente na cirurgia plástica, para criar esse abaulamento na pálpebra superior. Doutor Telmo ao vivo de Porto Alegre. Eu vou fechar. Meu câmera 4. Eu vou fechar. Fecha nos meus olhos. O senhor tem algum monitor? O senhor está me vendo aí alguma coisa, doutor? Eu estou ouvindo. Sim. Sim. Estou te vendo. Muito bem. Fecha nos olhos, por favor. Completamente. Vai, vai. Nos olhos. Vai. O que que é? Estou te vendo. Deixa eu chegar mais perto da câmera então. Quer que eu vá em outra câmera ou vou, Virgílio? Aqui? Vai nos olhos mesmo. Tira o nariz. Qualquer coisa eu vou na cara. Aqui. Deu? O senhor está vendo os olhos. Ô homem bonito. Rapaz. Ai. Lindo. Delícia. Doutor. O senhor está vendo os meus olhos aí. Se eu pedisse uma cirurgia como essa, também poderia ser feito? Olhando pela minha face, olhando pelos meus olhos aí, o senhor conseguiria também me deixar da forma que o Chauta ficou? Com os olhos assim puxados? Seria possível. Com o preenchimento e com a criação da prega epicantal, ficaria mais parecido com um oriental. E a sensação do olho puxado, que é o característico, que é o popular do oriental, isso se deve justamente pela ausência dessa prega palpebral superior. Doutor Telmo, primeiro que eu quero agradecer que é muito importante o profissional do seu nível estar explicando pra todo o Brasil. Pega a misázia pra mim em favor, a Débora. Olha que mulher bonita. É a misázia. Ela está ao vivo. Se ela quisesse fazer um procedimento ao contrário, doutor Telmo, que ela tem traços aí orientais. Se ela quisesse ao contrário fazer um procedimento, enfim, uma cirurgia, pra que os olhos não ficassem. Daqui a pouco nós vamos revelar o gaúcho loiro coreano. É incrível. Vocês vão ficar impressionados. Seria possível essa transformação ao contrário na nossa mis, doutor Telmo? Este é o procedimento mais frequente. É o que realmente eu coloquei, que assim ó, 14 mil pacientes fizeram isso no Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no ano de 2013. Por que é feita essa cirurgia? Porque, primeiro, a pessoa que migra para o Brasil, ela tende a tentar ficar parecida mais próxima do local onde ela está. Em segundo lugar, a própria mídia, divulgação, etc., traz conceitos de beleza ocidentais para o provo oriental. Tanto que a reportagem anteriormente entrevistou diversas pessoas lá no próprio Japão, que estavam fazendo essa cirurgia pra criar um traço de beleza mais próximo do traço de beleza ocidental. Eu pergunto agora, Débora, você faria... Agora, se tu me perguntar... Pois não, doutor. Se tu me perguntar se eu mexeria nesse rosto lindo, de forma alguma eu não mexeria. Tá. Ela está linda exatamente como ela está. Eu concordo com o senhor. Obrigada. Débora, mas, olha, vocês entenderam, Brasil? 14 mil. 14 mil. 14 mil pessoas fizeram essa cirurgia. Orientais que pediram pra, falando na linguagem popular, pra ficar com os olhos normais não puxados. 14 mil. Número grande. Débora, você... Acho que a sua família não gostaria. Pera um pouquinho. Acho que o teu pai ou tua mãe falaria assim. Pera um pouquinho. Você está negando as origens da nossa família? Você faria uma cirurgia como essa pra não ter os olhos puxadinhos e lindos como você tem? Não, eu digo que assim, quando eu era mais novinha, quando eu estava no colégio e tal, e meu colégio não tinha orientais, eu achava que eu tinha alguma coisa estranha, sabe? Ainda que, na minha época, não era bullying, não era nada disso. Era tipo, ai, se vira aí, japonesa, sabe? Tipo, você é diferente. Mas, hoje em dia, eu estou muito feliz como eu estou, tanto que sempre que tentam me maquiar e fazer um olho redondo, assim, eu não gosto, porque eu gosto de ter o meu olho puxado mesmo. Mas, eu também acho que, no caso dele, as pessoas têm que fazer o que elas se sentem melhor por dentro, sabe? Assim como tem homens que querem ser mulheres e mulheres que querem ser homens, tem gente que é ocidental e quer ser oriental. É a questão da pessoa, sabe? A gente pode falar, eu não faria. Mas, isso é coisa da pessoa, a pessoa que decide. Doutor, me deixa o nome, por favor, nadar, doutor Telmo. Calça pra mim, por favor, do jeito que estava. Doutor Telmo, de Porto Alegre. Como médico, o senhor avalia de 0 a 10 a transformação? O senhor mudou o rosto desse rapaz. de 0 a 10 a transformação que ele sofreu? O senhor dá que nota pra essa transformação dessa cirurgia? Eu acho que essa nota, quem teria que efetivamente avaliar é o próprio Xi'an. Xi'an. Porque é o que... Oi. É a busca dele, o interesse dele. Xi'an, que nota você dá pra transformação que o doutor, que tiraram a Dália do doutor, que eu já pedi pra deixarem lá, pelo menos o doutor Telmo. Deixa no visor pra mim, por favor. É... Que o doutor Telmo fez. Que nota? Olha, assim, olhando o resultado, por enquanto eu daria um 9, porque ainda está um pouquinho inchado, que o último procedimento tem cerca de 40 dias. Mas, assim, eu acredito que daqui mais um mês provavelmente vai ser um 10, porque o que importa pra mim é a minha satisfação pessoal e, olha, 100%. Muito bem. Camila 4, vem cá comigo. Aqui no palco, o nosso Celso Ken, que quer arrumar uma namorada, semana que vem vai ter o concurso. Rapidamente, gastou quantas cirurgias? 30 mil. Fez quantas? 4. Michael Jackson, você fez quantas cirurgias? 3 procedimentos, gastei cerca de 15, 17 mil reais. Muito bem. Mas ainda vou fazer mais. Você vai falar já. Misase, você não mexeu nada até agora, né? O que você fez? Eu fiz cirurgia nos seios. Mais nada? Sim. Fez eu? Fez mais? Fez. Ah, só no peito. Eu mexi, eu mexi na barriga. Mexeu onde? Na barriga. Na barriga. E não funcionou, né? Comi muito. Comeu muito. Meu repórter, você fez alguma cirurgia? Nem uma cirurgia. O que você operou? Nada. Ah, que susto. Que susto. Agora eu vou chamar ele. Vem cá comigo. Câmera aqui, ó. Agora eu vou chamar ele. Eu vou chamar ele aqui do palco. Ele que daqui a pouco vai estar cantando, né? A sua música. Um dos mais talentosos cantores desse país. Gosto demais. Meu amigo pessoal. O Latino... Ele que ficou acordado até 5 horas da manhã. O cara que mais faz show por metro quadrado. Tava trabalhando ontem. Ó, não adianta. Até 2018 a agenda de show dele. Ah, graças a Deus. Tem que trabalhar lançando disco novo, né? Ah. Ah, o James Bond de cama. Que vai cantar aqui. Vamos cantar, se Deus quiser. Aliás, a sua originalidade neste clipe. Você surpreendeu o James Bond, botando aqueles bichinhos. Cachorro no clipe. Você viu que legal? Foi a ousadia, né? As pessoas achavam que a história ia ser uma história picante. Na verdade, o James é um cachorro que eu tive na adolescência. Eu fiz uma música brincando com o duplo sentido entre o cara que é bom de cama e o cachorrão. Que era também... E aí juntou. Que juntou. Tem tudo a ver, né? Cachorro latindo, latindo. Ela tá todo mundo. Agora é o seguinte. Fala. Vou te mostrar uma coisa. Eu quero fazer uma operação no olho também. Para. Não inventa, hein? Não inventa. Vai ficar mais sex symbol. Seguinte. Eu vou te levar lá atrás agora. Esse era o cara, quer ver? Oi. Tudo bom? Esse era... O Max. Certo. Esse é o Max. Gaúcho. Só que ele se transformou nisso aqui que você vai ver. Vem cá. Ai, meu Deus. Dá uma olhada. Vê se o Brasil vai ficar impressionado. Rapaz. Não é que o bagulho funciona, rapaz? Eu achei que era pilha, velho. Não. Sabe aquela... Eu achei que você tá... Eu achei que não. Deve ser pilha pra dar audiência em nada. Não é que é verdade, rapaz? Faz uma pergunta pra ele, latindo. Referente. Olha, mas... Nós não estamos falando de cirurgia. Dá uma olhada nisso aqui. Não. Tô vendo. É outra pessoa. Rapaz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode? Pode. É ao vivo o programa, tá? Eu sei que é ao vivo. Tá todo mundo assistindo. Ele é louco. Ele é louco, tá? Inclusive, você tá liderando. Tá na frente. Eita! Não era pra falar? Já falei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá enxergando bem? Perfeitamente. Não bastou nada, tranquilo? Nada, nada, nada. O que que é mais impressionante disso aqui pra isso, latino? É o olho. O olhinho ficou... Mas a feição mudou. Mudou. Também. É o... Se você conhecesse esse e encontrasse na rua depois... Não ia achar que é a mesma pessoa. É isso que nós estamos chamando a atenção. É impossível. É impossível. É outro cara. Aqui tá mais pra Michel Teló. Tem música do Michel Teló aí ou não? Aqui tá mais pra Michel Teló. Aqui é um Teló. Aqui é um Teló. Agora tá um Japa-Ló. Agora tá um Japinha-Ló. Ele tá o quê? Japinha-Ló. Tem música de... Tem, tem, hein? Tem, tem, hein? Aí... Coitado do... Sonoplástico. Ele tem, hein? Ô, não dá pra mostrar logo. O fofo de casa tá curioso, rapaz. Calma! Calma! Sabe que eu... Semana passada... Cadê o macaco? Você trouxe o seu macaquinho? Ele tá dormindo, coitadinho. Ah, mas... Daqui a pouco eu acordo ele. Tá bom. Ele veio com o macaco, tá? Eu tô em todas com ele. Ele acorda comigo, toma banho comigo. Vai participar da roleta da morte com você? Agora faz show comigo. Ah, que bacana. Acho que... Não, de noite não dá. Porque ele tem sono, rapaz. Um sono pesado. Doze horas de sono. Mas eu tô impressionado com esse trem aí, ó. Que louco. Eu posso... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você sabe que semana passada eu tava numa cidade assistindo o teu programa? E eu fiquei curioso pra ver isso também, viu? Mas eu pensei que era pilha sua, depois da produção. Não, não é pilha não. Impressionante, rapaz. Olha... Doeu pra fazer essa cirurgia? Não. Na verdade, a primeira cirurgia que eu fiz, eu dormi, acordei e tava pronto. Não tinha dor nenhuma. E quando, um dia depois, que você se olhou no espelho, que você se olhou no espelho, qual foi a reação? Ah, tava tudo inchado, né? Então eu olhava assim e ficava assim, tipo, pensando comigo mesmo. Vai dar certo, vai ficar bom. Era esse pensamento que eu tinha. Olha, rapidamente, as meninas desse lado... Vem cá, vem cá, meu câncer. Meninas, vem cá. Rapidinho, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem, vem vocês. Vem todas. Vem, vem, meninas. Vocês tão com medo? Vem, mulherada. Vem cá, vem cá. Ó. Atenção que vocês vão ver. Ó, aqui é ele. Tá? Tudo bem? Sejam verdadeiros, ok? Vem cá agora. Não é a mesma pessoa. Completamente diferente. Totalmente diferente. Ó. Gente, você enxerga? Perfeitamente. Boa, gostei, né? Como é? Você enxerga? Enxerga. Porque o olho dele era bem aberto. É. Muito, muito diferente o olho. O olho dele ficou muito assim. Você faria? Não. Não. Nunca. Não. Não. Se o teu namorado chega e fala, bem, vou ficar já. Não. Tchau. Obrigado, meninas. Podem voltar aos seus lugares. Tô com vocês. Alan. É Alan e Ali. Isso. Alan e Arley. Arley. De boa. Meu Deus do céu. Que é isso? Chocante, bicho. Caraca. Não é a mesma pessoa, viu? Puts. Não, não. Ele era assim. Olha lá. Rapaz. E aí, gostou? Gostei. Puta... Meu Deus do céu. Ele era um nórdico aí. Ele era um nórdico aí. Pois é. Mudou muito, mudou muito. Outra pessoa. Quando nós revelar... Vem aqui pra frente. Quando nós revelarmos para o Brasil... Caramba. Você que está com o Geraldo Luiz em todo o Brasil, que bom que você me coloca dentro da sua casa. Obrigado por essa confiança. De passar tanta... Quase quatro horas com o Geraldo. Agora. Ele fez... Ele fez uma cirurgia. Ele era assim. Loirinho assim. Coloca a bolsa. Ele era loiro. Presta atenção. Eu quero que você que está almoçando aí e tal. Está assistindo o Geraldo. Presta atenção no olho, no nariz e na boca. Você nunca viu uma coisa igual. Igual você vai ver agora. O cara transformou. Eu nunca vi uma transformação. Mas nem se compara. O Michael Jackson ia se transformando. Naquela loucura toda. Mas ainda tinha o semblante dele. Agora esse cara não. É outro rosto. Outro rosto. É uma outra pessoa. E chegou a hora. Eu vou colocar antes da reportagem especial do Geraldo. Do Zina. O Zina que quase matou a família inteira e agora está internado. Tem que rasgar isso aqui, Virgílio? Ah. Ah, entendi. Tá. Ok. Vem cá. Você vai ficar assim. Pode levantar. Você vai vir? Vem cá. Chegou. Você não vira. Pode vir. Tu está com medo de mim? Não. Abre o palco. Abre o palco para mim, por favor. Por favor. Muito bem. Tá. Mas abre o geralzão para mim aqui, por favor, gente. Aí. Aí. Ele já está de costas. Fica aí. Não vira, não. Ele está com o olhinho de abelha, né? Por que o olho de abelha? O que é o olho de abelha? Olhinho puxadinho. Olhinho de abelha. Ah, tá. Chegou a hora, meu Brasil. Na hora que eu falar já, tem uma câmera aqui na frente, tá? Você vai virar. Por que você fez essa cirurgia? Eu fiz porque eu achei que ficaria mais bonito comigo. Eu me sinto melhor assim. Bateu arrependimento em algum momento? Não. Estou. Está feliz assim? Estou. Sua família o que falou? Minha família se assustou no início, mas depois ela gostou. Porque é um negócio diferente, eles não tinham visto antes, então acharam legal. Quem da sua família ficou mais impressionado? Tua mãe? A minha mãe, assim, foi a mais impressionada porque ela é mãe, né? Chega, o teu filho mudou completamente. É estranho. Estranho? Eu vou dizer uma coisa. Estou aqui, ó. Se o meu filho, se o meu filho chegasse, se o meu filho falasse, olha pai, eu vou fazer uma cirurgia e vou mudar. Você colocar um botox, meu amigo lá de Rio Claro, doutor Nelson Letizio, quer tirar minha barriga e minha tetinha. Eu falei, não, ninguém mexe na minha barriga e ninguém mexe na minha teta. Sou feliz com a minha teta. Ontem eu mostrei a teta para a Sabrina Sato. Deu 10 pontos lá. Você viu? Foi muito bom. Muito bem. Chegou a hora da verdade. 1,48. Vejam só. A última vez, bolsa. Ele era assim. Ele era desse jeito. Ele era desse jeito. 1,48. Só que agora, ele está... Xã, pode virar. 1,48. Vira. Vira, vira, vira. Meu Deus. Close nele. Ele ficou japa, meu. Look at this man. Japinha. Olha isso. Compara, pega comparativo. Vai lá, bolsa. Divide. Olha lá. Parecido, né? Não, não tem nada parecido aí. Desculpa. É uma outra pessoa. E você de casa que está com o Geraldo Luiz em todo o Brasil. E aí? É outra pessoa? Você reconheceria? Você reconheceria essa pessoa? Se você conhecesse ele loiro? E hoje encontrasse assim na rua, você ia falar que é a mesma pessoa? Não. Não é outra pessoa, tá? Agora, me diga uma coisa. Pode abrir aqui que eu estou chegando. Como que é com o documento, por exemplo? Você está com o documento. Lá no documento, você não era japa. Não. E agora você é japa. E aí? Olha, até agora eu não tive problema nenhum assim. Mas você vai ter, por exemplo, se você for entrar nos Estados Unidos. Se você for entrar nos Estados Unidos. Deixa eu explicar na câmera 4. Eu ia falar isso agora. Se você for entrar nos Estados Unidos, ele não entra nos Estados Unidos. Porque na hora que o cara chega lá, né Latino? Lá na alfândega. Eu já fui barrado. Aqueles policiais chatos, mal educados que tratam. São mal educados demais. São cavalos. Aquele povo lá. Extremamente. A gente coloca bilhões nos Estados Unidos aí de brasileiros. É o segundo maior... É. O segundo país que mais gasta nos Estados Unidos é o Brasil. Aí você chega lá e é maltratado por aqueles policiais chatos. Mal amados americanos lá. Isso é parte de amor, viu? Vocês não fazem. Depois fica... Homem mal amado. Se um policial chegar e olhar... Tô explicando aqui minha câmera. Preciso explicar, Virgílio, isso. O cara pegar o documento dele na alfândega lá nos Estados Unidos. E ver uma foto. E ver você assim com a outra, você não entra. Não. Acredito que ele vai dizer que não é a mesma pessoa. Daí eu vou dizer... Bom. Pode checar digital e... Pronto. Vem cá. Fecha o solinho dele. A gente tá corrido. Eu preciso de uma câmera aqui. Aqui. Olha aqui. Quer ver? Fecha no zóio. Pode vir. Isso. Vem andando aqui. Quer ver? Ele vai fechar no zóio. Até o sorriso mudou. Para. É outra pessoa latina. Abre mais os olhos. Tenta abrir mais um pouquinho. Não consegue. Não. Ele abre assim. O máximo que abre é isso? É. O máximo que abre. Cuidado, rapaz. Tem que tomar coisa e ficar de olho aberto. Mas ele não tá um pouquinho inchado, não? A pergunta é o seguinte, meu. O que importa? Tá inchado, não? Porque todo mundo fala. Tá, tá inchado um pouco. Todo mundo quer cuidar da vida. Todo mundo. Você tá feliz? Eu tô feliz. É o que importa. Pode aplaudir. Se ele tá feliz, meu. Tá? A felicidade tá em cada um de nós. É verdade. Quem tem perguntas? Fala. Fala. A gente vai ficar. Agora, os olhos que essa mulher tem, meu câmera, vai. Latina, você deixaria a sua mulher puxar o zoinho? Bem, eu vou puxar o zoinho. Só se ela for louca, né? Com os olhos desses, não precisa. Você sabe que a Aene não tem... Ela é impressionante. Não tem nada. Nem de silicone ela tem. Nada, nada. Nada. Muito bem. Vem cá. Mostra aqui o japa. Japa, coreano, mergílio. É tudo a mesma coisa, meu Deus do céu. Dá uma olhada. Eu posso... Pode mexer aqui? A Beyoncé quer ficar japa também. Olha lá. Vai ficar bonito. Tá doendo? Não. Já passou a dor? Não. Eu não tive dor nenhuma. Nenhum momento. Mas quando você acordou, deve ter... O pós-cirúrgico deve ser terrível. Não. Eu não tinha dor nenhum. Porque não era meu olho. Era simplesmente a pálper. Olha o nariz dele. Tira o microfone. Veja, gente. O gaúcho que virou coreano. Exclusivo. Aqui no domingo show você vai ver isso. Aqui você vai brincar. Vai se informar. Tem informação. Tem o mala do bipolar, do apresentador. Tem mulher bonita. Tem anão. Tem um auditório que é maravilhoso. Tem um galo. Falar auditório maravilhoso, eles nem aplaudem. Eu vou falar a vocês, né? Puxa o saco do auditório. O que que é, Virgilão? E o mais legal é o seguinte. Eu quero dizer o seguinte. Essa história que você tá vendo. É uma história verdadeira. Porque é que jamais nós vamos... Deixa eu falar uma coisa que você me falava no balanço. Que a gente tá se conhecendo agora e tal. Nunca vocês vão ser enganados. A gente nunca vai colocar, por exemplo, uma mentira. A pessoa pode discordar. Mas essa história é verdadeira. Vai nele. Há quantos dias você fez a cirurgia? Quarenta? Quarenta dias. Vai fazer alguma outra? Não tenho certeza absoluta. Eu tenho que esperar desinchar pra poder ver. Se ficar cem por cento, não. Agora, se tiver algum detalhe que tem que corrigir. De repente ficou alguma diferença entre um e outro. Tudo bem. Daí sim. Ok. Eu quero muito agradecer por estar vindo aqui. Muito. Paramos o Brasil. Seja feliz. É o que importa. Ok? Pode sair por lá, meu querido.